Aqui é a Tiringa, eu sou do carro Pode vir o gato Black Eagle X E os carai de asa A boba do rato Los grande é o terror E os patina passa mal Clipe aí, camada de arrombado E tem uma coisa Aqui mais eu é na bala É no dente E no camiseta, tá vendo aqui? Rebanho de arrombado Bela babu Bota, bota Bota, bota Bela babu Desce, desce Desce sua cinguinha Sobe, sobe, vem na minha Desce, desce Desce sua cinguinha Sobe, sobe Sobe, vem na minha O Tiringa quando chega Bota pra lascar E quem não gostou Vai se arrombar Bota, bota Pra arrombar Bota, bota Pra arrombar É lá babu Bota, bota Pra arrombar É lá babu Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota